Veja o presente que alguém deixou Quem pode ser, quem pode ser Tantos docinhos com muito amor Quem pode ser, quem pode ser Se o gesto faz tão bem, por que se escondem? Mira, olha só! Deixaram pulseiras no nosso quintal Quem pode ser, quem pode ser Canjiras pra todos nós, que legal! Quem pode ser, quem pode ser Nós descobriremos E agradeceremos Isso é pra todos nós Oh, 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 oh Isso é pra todos nós Oh, 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 oh Quem pode ser, quem pode ser, quem pode ser Quem pode ser, quem pode ser Começou com as minhas flores! Um mistério! Por que estamos sussurrando? Isso é pra todos nós Olha, mais um! Quem pode ser, quem pode ser Nós também! Isso é pra todos nós É o mesmo cartão! Quem pode ser, quem pode ser Quem pode ser